Chegou a hora da história Chegou a hora da história Vou me comportar para a história escutar Vou me comportar para a história escutar Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe outra história desenhada e essa é especial. Sabe por quê? Porque eu vou levar vocês para passear comigo no zoológico. Vamos lá? Para entrar no zoológico, a gente tem que passar por um portão bem grandão. Assim que a gente entra no zoológico, a gente fica deslumbrado porque no zoológico tem um montão de árvores e nessas árvores ficam pulando macaquinhos de gado e gado assim soltos, sem estar presos. Mas o animal que eu quero mostrar para vocês é o rei da floresta. Vocês sabem quem que é o rei da floresta? Sim, é o leão! Xiii! Mas o leão hoje está com preguiça, está dormindo e não quita ir da toca. Do lado da casa do leão mora o tigre. Ah, esse sim a gente conseguiu ver! No zoológico também tem um lago. E nesse lago mora marrecos, patos, cisnes. Ah, e falando de aves, também tem araras no zoológico. Vocês sabiam que as araras não são pequenininhas assim, igual papagaio? Elas são grandonas e quando elas abrem as asas, elas ficam maiores ainda. Agora eu quero saber se você é corajoso. Eu tenho um pouquinho de medo, mas nós vamos ver também no zoológico serpentes e cobras. Para ver as cobras e serpentes, a gente tem que entrar no viveiro. Mas não se preocupe, porque dentro do viveiro, as cobras ficam separadas em caixas de vidro, que nem vitrines. Então, não precisa ter medo, né? E nos viveiros, a gente vai ver cobras pequenas e também cobras grandes, como a jibóia. O zoológico é muito legal. Lá nós podemos visitar a girafa, o hipopótamo, a onça, o leopardo. Hum, o que mais? Estou me esquecendo de um. Será que vocês podem me ajudar? Vocês estão vendo ele por aí? Ah, sim! Um elefante... E que letra começa o elefante? A letra E. Um elefante incomoda muita gente. Dois elefantes incomodam, incomodam muito mais. Três elefantes incomodam muita gente. Quatro elefantes incomodam, incomodam, incomodam muito mais. Cinco elefantes incomodam muita gente. Seis elefantes incomodam, 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 incomodam muito mais. Sete elefantes incomodam muita gente. Oito elefantes incomodam, 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 incomodam muito mais. Nove elefantes incomodam muita gente. Dez elefantes incomodam, incomodam, incomodam Incomodam, incomodam, incomodam Incomodam, incomodam, incomodam Incomodam, incomodam muito mais E está aí a nossa história Espero que tenham gostado Faça um desenho bem bonito do seu animal preferido E mandem para mim que eu quero ver ele Ah, e cantem aí a musiquinha do elefante Quero ver vocês contando aí até dez Um beijo!